O guarde me trai e o olhar me conduz a errar Pelo erro encontrar o teu olhar Lendo o bondeo, da vontade de te deixar morrer O coração, mas se tudo derrubar vem te acabar O meu coração, foi o seu lixo que arrabeceu O pobre homem que permaneceui o seu lixo Da cura produce e bom continue a nas dragas Mas você e eu Poce é eu Da cura produce e bom continue a nas dragas É a fé pra pensar Que na hora vai chegar Nós vamos nos precipitar A vontade é o seu fim do dia É a fé pra pensar Nós vamos nos precipitar Que na hora vai chegar Oh, oh, oh Se você come nada, não acontece Se você não me envia a luz Para acontecer São momentos reais que esperados E as noites em que deixem O tempo de mim Para que possa sempre amar Se você me derrida No meu coração Me lembra da vontade De estar aqui Já não consigo resistir Tua vontade me trai Tua vontade tudo vai errar Tendo uma vontade Meu olhar Eu não morreu Da vontade de me deixar levar O humor nasceu Mas antes de me mandar Eu não te acabar Eu não Eu vou exigir A perfeição permanecer Eu não me envia 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 Eu não me envia